Cúmplice, um resgate de amor Meu querido, eu sou cantora E aí, povo lindro, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês devem estar pensando Poxa, dois vezes de comida seguido? É isso, o inverno tá aí quase E a nossa fome aumenta, então a gente veio aqui pra comer Hoje viemos de novo nos aventurar, né? Na comida Acho que ele tá sendo afetado pelo espírito de Gabrielinha Nas comidas da shopping, galera Domingo agora, quem viu, viu que a gente comeu uma balinha proibida lá, né? A balinha, é E hoje tem a revanche, tá? Ró É horrível A gente vai provar de novo Te trouxe outro estilo de balinha Galera, e hoje temos um grande parceiro aqui, que é a SoSmile Sim SoSmile É que, olha, falou inglês certinho SoSmile Gente, tenho que falar pra vocês, ó Eu, quem acompanha, quem é véia aqui no canal Já viu que eu usei aparelho fixo pra tentar largar meu sorriso Só que assim, eu não aguentei, gente Aparelho fixo é loucura Você usou, né? Aham Eu usei e sofri Quantos anos? Quatro anos? Vários anos E o ruim do aparelho fixo é que você tem que usar por muito tempo E é muito ruim usar É É terrível Deixa eu explicar antes pra galera sobre o que é isso aqui SoSmile nada mais nada menos é Do que um aparelho invisível Que ele tem a praticidade de um aparelho móvel Só que com a eficiência de um aparelho fixo Então se você tem um sorriso aí que você quer melhorar Tem dente torto, né? Um sorriso muito fechado ou muito aberto Sabe? Você pode usar o SoSmile pra isso Sim, deixa eu mostrar pra vocês Só aqueles aparelhos invisíveis, galera É um alinhador invisível, na verdade Perfeito Eu diria que ele Não dá nem pra comparar com o aparelho fixo, gente É um mundo completamente diferente Por que a gente tá com a SoSmile? Porque eu vou alargar meu sorriso dessa vez E aí eu vou ter que tirar o siso antes Depois que eu voltar de viagem eu vou correr atrás disso E ó, quando você fecha o tratamento com eles Primeiramente, o tratamento é de meses, tá gente? Não tem comparação com o aparelho fixo É bem rápido Você vai receber esse kit aqui nessa caixinha laranja Ó Aí aqui vem uma caixinha pra você guardar seus alinhadores Quando você for escovar o dente Comer, fazer qualquer coisa Todas as ferramentinhas necessárias pra você E aí ó, já vem todo o tratamento assim ó Tipo assim, mês dois, mês três, mês quatro Dependendo do mês, de quantos meses você vai ter Não é aquele aparelho que você precisa estar sempre com o mecânico, dentista mexendo, tá ligado? É um kit que já vem pronto pra você ir trocando durante o tempo Você tem um acompanhamento, claro, com o dentista especialista, né? É claro Pra você fazer as coisas de certo Olha como que são os alinhadores Eles são totalmente invisíveis Deixa eu dar um zoom aqui pra você mostrar Olha que loucura, gente E sabe o que é mais legal? Você consegue fazer clareamento dos dentes Enquanto você alinha os dentes Sim Olha aqui Você já terminou o tratamento? Já tá tudo perfeito Dente clareado, caso você queira clarear Os dentes do jeito que você queria É perfeito, gente Sim, já é o combo completo Você já sai com o sorriso 100%, né? Sim, e é por isso que escolheu Porque tem o melhor custo-benefício do mercado Gente, é o tratamento mais acessível De alinhadores invisíveis De todos Sim, deixa eu te falar De todos De todo o país A pegada da sua smile É vir com um tratamento acessível Pra todo mundo Que quer corrigir o sorriso De uma forma mais agradável Que não seja colocando aquele aparelho horroroso na boca Entendeu? Que eu usei Eu posso falar com consciência, né? A proposta deles é ser mais acessível E com uma qualidade absurda A gente foi conhecer lá o escritório deles Lá o consultório Mano, parece que eu entrei no filme do futuro, tá ligado? Não, eles fazem tudo na hora, gente Eles fazem todo um scan 3D dos seus dentes Eu amei o atendimento de primeira E o mais legal é que eles vão dar um presente Pra quem é meu seguidor Gente, quando eu falo presente Não é um brinde, não Que eles vão dar um presente Não é uma caneta, não É um presente É um presente que você pagaria pra ter Só digo isso Eu não posso falar Ok, aí eu sei o que é Eu queria muito contar É pra sair completo É É pra sair completo Não, é pra sair assim Brinde Não fala É pra sair maravilhosamente A gente vai deixar o link aqui Mas ó, tem que ser pelo meu link Aproveita com o link, galera Já faz a avaliação online É Nem ir pro lugar Online mesmo Você faz uma avaliação com o especialista Pra avaliar os seus dentes Pra ver como que vai funcionar pra você É, aí sim você marca E é de graça A avaliação online é de graça Sim Então nesse link você já faz a avaliação E pra ganhar o presente tem que ser pelo meu link Gente, já Exato Já sabe o que você faz? Compartilha com alguém que quer muito tratar os dentes E não sabe por onde começar Sou Smile Tem o tratamento mais acessível do país Sim, galera Essa é a hora de arrumar os dentes É nóis Gente, olha só Lies De pétalas de rosa Ah, é Lies? É, você achou que era Pringles É Lies Caraca Batata frita, chips, Lies, importada Sabor do especial Sabor pétala de rosa Sabor pétala de rosa Sabia que rosa é comestível? Hum, é? Hum, legal Nossa Nossa, que estranho Nossa Quantos nossa, né? Porque tem cheiro de perfume Tem cheiro de rosa, de flor, cara É claro, de rosa Ai, que cheiroso Caraca, parece que eu tô comendo no meu jardim, sabe? Olha que lindas as cartelinhas Olha que bonita, cara Parece que sabe o quê? Uma batata de rosa Para baixo Vai Blim, blim Tem gosto de banana Nossa Gostou Não gostou Ah, é estranho Porque parece que eu tô comendo perfume Esse tem um gosto muito diferente Cara, é muito diferente Parece um refrigerante, assim Alguma coisa assim Ele é refrescante, cara É Mas sabe qual o problema? Eu associo muito a perfume Eu já tive perfume de rosa Parece que eu tô comendo o bom ar, tá ligado? A gente não tá acostumado Inclusive, as comidas do mundo São culturais, né? Tipo assim Você vai no McDonald's da... Do Japão, por exemplo Tem coisas diferentes do que tem o McDonald's daqui Então todas as marcas Tô me queixando Todas as marcas, elas pensam no país que elas vão estar Pra colocar comida, entendeu? Faz todo sentido É claro, né? Você falou o óbvio O gosto é de pétala de rosas Quem quiser ter essa experiência com amigos Enfim Assim, eu não continuaria comendo, não Cara, é porque é muito esquisito Porque a gente tá acostumado com os produtos de limpeza Terem esse sabor É Quer dizer, é esse cheiro Parece que eu tô realmente baforei um produto de limpeza Sem querer Às vezes você faz isso, né? Você vai espirrar um perfume E você nunca espirrou na boca? Já E fica aí, para você desodorante na boca Também você toma ban de desodorante A embalagem é linda Aqui, ó A tampa, ela tem glitter Olha que fofa Sim Cumpri o que prometeu Gosto de pétala É impressionante como tem gosto de pétala E não é tipo aquela Nossa, que horrível É só questão de gosto de vermelho É só diferente mesmo É É nóis Que heróis Galera, o próximo é uma balinha, né? Docinho interativo Oba, mais um docinho interativo Ó, Oriente Vou falar um forte do Oriente Interação É E esse doce chama Popping Cooking Crazy Neru 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 Deve ser alguma coisa conhecida Deixa eu ler, peraí É, Popping Cooking Crazy Neru Neru de uva Neru Neru de uva 23 gramas Custou 32 reais, tá galera? Isso aqui Ó o que a gente gasta para fazer esse vídeo, hein, meu? Deixa o like, cara Por favor, gente, ó, isso aqui 30 pontos, cara Oi, comenta qualquer coisa Comenta Neru Neru aí Neru Neru Ó como ele é Ó o potinho aqui, diferente, ó Ele tem um formatinho Parece que ele vai virar Alguma coisa, um desenho aqui Tá amassado Vamos ver Ele vem com essa colher aqui pra você mexer E essa é a misturinha Só que Vem com isso aqui também, ó Pra você destacar da embalagem Porque é a medida de água Nossa, que louco Vem certinho já Número 1 A gente vai despejar o pozinho ali É branco E aí eu vou pegar a aguinha Ai que delícia fazer isso Hum, ele é roxo Cheirinho de Uva Uva É isso mesmo? Uhum Faz uma massa? É Agora a gente vai pegar o item 2 Tá vendo? Uhum E despejar aqui também Mais água? Não Que louco, cara O que vai virar, hein? Olha Ele vira tipo um marshmallow Tá vendo, ó Muito louco, cara Parece um danoninho Quase O cheiro tá bom Ó Tá um cheiro de uva tangue, sabe? Sorvete de uva E agora o 3 Mesma coisa Aí depois ele despeja lá Aqui, ó Ah Mas tem que congelar? Não Agora você vai pegar aqui Você pode melar aqui Que isso? E comer Permeta Sério? Uhum É ácido Você pega a colher Mela aqui, ó, galera Nossa, ele vai pegar toda a balinha Olha como fica Uma meleca, ó Sabe o que que é? Hum É aquelas balas normais Só que derretida Mesmo gosto É bom, né? Um azedinho bom, né? Hum Eu amei a textura disso aqui Ah, isso aqui deve ser uma tranqueira De primeiro grau Mas é gostoso, cara Eu gostei É o limiar do azedo Hum Que trampo, cara Eu achei caro pra caceta Caceta Poderia ser um house, tá ligado? Isso aqui é bala Sabe quando você morde a bala? É Mas ele É a interação, né? Isso deve ser tão baratinho Pra criança fazer, né? Verdade R$32 é pro brasileiro Que importa Gente, eu achei bem gostoso Caríssimo Não compraria de novo A não ser que você queira muito Ter a experiência Sim Que não é muita coisa Mas a gente tá trazendo coisas diferentes É Galera, olha que loucura Enquanto você pega a loucura Eu tô vendo do que que é o sabor Vai Olha isso Coca-Cola lançamento Edição limitada Sabor bite Sabor bite, galera Isso aqui nada mais, nada menos Eu não sei usar essa expressão, né? Nada mais é É uma coca Do multiverso Como que é? Metaverso É sabor Tecnologia Sabor bite Bite Bite, bite Que é bite lá o Aquele jogo lá Do Minecraft Bites Quadrados Puta A Vete e a Vete Essa tia Explicando a internet, né? Eu tô tia Mas eu jogava Minecraft Ele tem 30 anos, né, meu? É, vamos lá Vamos experimentar Não, calma Primeiro Não tava na geladeira Tava gelada pra caramba Mano, eu vou mostrar a embalagem pra galera Porque é diferente mesmo, ó Vou tentar mostrar tudo pra vocês Olha que doido Tem aqui um logo Creations Creations Sei lá Muito louco Essa cor também O logo da Coca-Cola, ó Deixa eu ver Ah, meio bite Tipo, meio computação, sabe? Vamos abrir Cheio de bite Galera Coquinha normal, né, meu? É, eu achei que ia ser roxa Mas parece que tem um gostinho Ah, mori Sem joeira Cheira Sabor bite Não precisa não pegar nessa cabeça pra você cheirar Mas cheira Parece que é saborizada, tá ligado? Tem, tem um cheiro diferente Não é um padrão Tem um cheiro de frutilups Sim, de frutinha, né? Nossa, que delícia Nossa Nossa Bom pra caramba, cara Nossa, é aquela bala Sabe aquela balinha que vem Tipo, vem várias Coloridinha Uma em cima da outra Um disquinho Que você fazia de remédio De pila Você tomava assim, ó Nossa Delícia Cara, é muito gostoso Essa Coca é realmente diferente Não é só uma brincadeira com a embalagem Tem um gosto muito bom, cara Se tivesse só essa É limitado, né? Sabor limitado Nossa, acho que eu gostei mais dessa do que é normal E é zero, hein? Os ingredientes É zero? É zero Zero? Onde tá? Sem açúcar Ele ficou feliz Meu Deus Eu vou comprar uma engradada disso aqui, cara Gostoso, cara Meu, achei o gosto perfeito Olha esse biscoitinho aqui Custou R$32,90 É um biscoito de Coca-Cola Recheado de baunilha Com balinha crocante Olha que legal Parece que é outro planeta, tá ligado? É porque vem numa caixinha bonita Que louco Olha isso As embalagens Tudo doido Tudo doido É só uma caixa, amor São mini Nossa, olha Galera, são mini mesmo Dá pra você sair distribuindo Aqui, ó Caramba, quanta embalagem Mini balinha Mano, olha isso Sério Agora eu vou fazer uma crítica, né? Temos aqui uma caixona Aí, uma embalagem pra cada bolacha E um plasticão aqui dentro Aí vocês trolam, né? Aí você perdeu Perdeu pontos comigo Ó Não, não, não Ó Como que é aqui a embalagem? Parece que é super recheado Mas na verdade, gente É um biscoito mini Não é o tamanho de um biscoito Que a gente tá acostumado Sim E vem pouco recheio Mas olha o que vem aqui Um rostinho, ó É um rostinho de Tipo um panda, né? Cheira Essa parte preta aqui, galera É coca Que loucura Louco Loucura Isso é loucura Já sei como a gente pode comer Vai Nossa Que estranho Parece a bala de coca Olha o coisinho Eu acho que esses crocantes É pra simular o gás Da coca Hum Não é? Sensação de estar tomando É Porque o gás Ele explode na sua boca Apesar de estar comendo A gente tá tomando, né? Ela estoura na boca Tem aquela sensação de Pop Realmente tem gosto Daquelas balinhas de coca Tá ligado? Vermelhinha Hum Só que uma bolacha Bem molinha Eu achei Quase por murcho Assim, tá ligado? É Quase Recheio suficiente, tá ligado? É Mas se vocês verem aqui Agora que eu vi, ó Isso aqui, ó Olha a imagem do recheio Tá vendo essas bolinhas? É a balinha São bolinhas assim mesmo Que eu acho que tem gosto de coca É pra imitar o gás da coca É Nossa Que dá uma sensação de Que legal Achei Achei assim, genial Aham É Muito bom, galera Gostei Galera, agora Trouxemos as balinhas Quer dizer, sem querer Eles mandaram de brinde Vai, come aí pra nós Que eu não vou comer, não Mas essa fruta Não é aquela proibida É a durian Durian, durian candy Putz Galera, só pra vocês entenderem Essa é a balinha De uma fruta proibida Em alguns países Que é a durian Porque ela fede Deixa eu ver Nossa, que cheiro ruim Nossa, gente Cheiro de De putrefação mesmo Uma coisa tipo Meio defunta Defunta Gente, ele ficou insistindo pra provar Agora ele vai ter que comer Come Vira Vira Nossa, tá muito, cara Vira Vira Essa é dura Pra ficar lambendo É, vai, lambe a bala Socorro Deus E aí, tranquilo? O gosto de que sua alma vai embora Tá ligado? O gosto de putrefação De defunto Tipo, almofado Que loucura, né? Só de sentir o cheiro Não vou te beijar mais não Galera Não esquece de clicar no nosso link Se você tá interessado Em ter um sorriso perfeito Maravilhoso E ainda ganhar um brinde Que é show Não é uma caneta Que brinde, filho É presente É um presente Não é brinde, não Não é brinde Você pagaria Você pagaria Pra ter esse presente E não é barato Só digo isso É que vocês vão ganhar Vai, é nóis Pra ficar com sorriso 100%, tá? É nóis, beijo E clica no link aqui na descrição Tchau